Muito bem-vindo a esse vídeo, meu nome é Cauê e eu quero ajudar você até o final desse vídeo. Você sofre de ansiedade? Você é aquele cara que fica pensando nas coisas o tempo todo? Sua mente vive no futuro? Como acabar com a ansiedade em passos simples que eu vou te passar? Porque eu era um cara muito ansioso, eu ficava pensando nas coisas, sabe? Quando você fica, ai, será que vai dar certo? Ai, vai pra acontecer alguma coisa, no outro dia você fica, você não consegue dormir, você fica pensando, você deita pra dormir, fica rolando na cama e o pensamento fica ali girando. Isso se chama ansiedade. Sempre que a gente tá estressado, sob pressão ou tenso, ela vem, a maldita ansiedade. Batimentos cardíacos aceleram, mesmo você estando parado e você não entende por que isso tá acontecendo comigo. Isso é uma coisa que acontece com qualquer pessoa, fique tranquilo, isso é normal, mas eu vou te falar os passos que me ajudaram. O primeiro deles é, invista em autoconhecimento, quando você conhece mais coisas, quando você tem mais conhecimento na vida, você fica menos ansioso. Você investe num curso de inglês, você investe numa aula que você gosta, qualquer coisa, você tá obtendo conhecimento pra você e isso é algo que ninguém tira de você. Um iPhone é uma pessoa, pode roubar de você, mas o conhecimento que você obteve, ninguém tira. Invista no seu autoconhecimento, você vai me agradecer depois. Segundo ponto, organize uma rotina diária. Uma rotina, o que você quer fazer durante o dia, às vezes você fica perdido, às vezes você não sabe o que fazer. Eu ficava assim antigamente, poxa, eu tenho tanto tempo livre, mas o que eu vou fazer? Eu ficava deitado no celular, o dia passava e eu não fiz nada. Então, organize uma rotina, o que você gostaria de fazer. O plano, ó, de manhã eu vou fazer uma caminhada, das 9 às 10. Depois eu vou comer alguma coisa, na hora do almoço eu vou estudar um pouco de inglês, depois eu vou praticar alguma coisa que eu gosto. Depois eu vou fazer um pouco de trabalho, eu vou trabalhar ali pela internet, fazer um pouquinho de trabalho pela internet. Eu tenho, vou deixar o link também na descrição se você quer começar a trabalhar aí no seu quarto pela internet. É bem simples e fácil, mas o importante é você organizar a sua rotina diária, beleza? Terceiro ponto que me ajudou bastante é o controle da respiração. Pode ter alguns vídeos no YouTube que ensinam técnicas de respiração. Você respira, inspira. Isso é importante porque a ansiedade é basicamente controlada pela respiração. Às vezes você, só de mudar isso, você já consegue dar uma aliviada. Quarto, não se exija muito. Às vezes você se cobra muito, você é um cara muito exigente, você quer fazer as coisas muito certinhas. Se alguma coisa não acontece do seu jeito, você já fica chateado. Relaxa, cara, a vida é leve, não se exija muito. Isso alivia a sua ansiedade. Cinco, atividade física ajuda muito. Depois que eu entrei para a academia, depois que eu faço caminhada aqui perto da minha casa, em volta do quarteirão aqui da minha casa, cara, me ajuda muito, é muito gostoso. Principalmente de manhã, caminhada, exercício, academia, isso ajuda bastante porque você vai estar cuidando do seu corpo e da sua mente, fechou? Se estiver gostando desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui no YouTube. Clicou? Tamo junto. Sexto, encontre um hobby prazeroso. Ah, Cauê, eu não gosto de academia, eu não gosto de caminhar. Você gosta de natação? Você gosta de tocar violão? Você gosta de jogar tênis? Você gosta, sei lá, qualquer coisa. O que você gosta? Encontre algo prazeroso. Quando você gosta de fazer aquilo, você quer ir no aquilo. Eu não gostava de ir para a escola, confesso. Então, ir para a escola é uma tortura. Mas já o inglês eu gostava. Então, quando era para ir no curso de inglês, eu ia alegre, ia feliz. Então, encontre algo que você gosta. Isso vai te deixar motivado. Isso vai te deixar menos ansioso. Sétimo ponto. Olha que interessante. Pratique meditação. Tem várias aulas no YouTube que ensinam a trabalhar a sua mente. É você... A meditação é, cara, é tão gostoso. Você fica pensando em coisas leves. Sua mente dá uma descansada, uma relaxada. É muito legal. Você sofre de ansiedade? Você quer uma solução para curar a sua ansiedade hoje? Ser um cara relaxado e calmo? Dá uma olhadinha no link da descrição. Tem um vídeo explicando melhor como fazer tudo isso. Para você que chegou até aqui, você merece. Então, dá uma olhadinha nesse link que vai te ajudar bastante. Vou deixar um link também para você trabalhar pela internet e ganhar dinheiro. Eu tenho um livro que chama Mestre da Conversa. Se você às vezes não sabe conversar com as pessoas, às vezes você quer conversar com uma mulher bonita. Vou deixar também o PDF. Pega esse PDF aí no terceiro link também. Eu vou deixar tudo isso para ajudar você que chegou até aqui. Mande esse vídeo para o seu amigo. Tamo junto.